Empresários se unem contra o vandalismo que aconteceu em Curitiba durante o protesto contra Temer. Integrantes do MST já desocuparam a sede do INCRA na capital. 4 mil militares participaram do desfile da independência em Curitiba. A incidência de raios aumentou no intervalo de dois anos no Paraná. Pelo Brasileirão, o Atlético perdeu para o Figueirense em Florianópolis. E ainda o medalhista olímpico que visita o projeto do técnico Bernardinho. São notícias que você acompanha agora no Bande Cidade. Em um pedido por manifestações pacíficas e maior controle das polícias militares civil, empresários de bares e casas noturnas de Curitiba fizeram um ato agora à tarde. Eles querem evitar novos casos de vandalismo, como o da manifestação do último domingo. O abraço simbólico foi em frente ao bar, um dos alvos dos vândalos no último final de semana em um dos atos contra o presidente Michel Temer. Em protesto a estes casos de vandalismo, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, Abra Bar, convocou a manifestação neste feriado pedindo por mais segurança. Os empresários se unem e devem colaborar com a polícia agora, enviando imagens de segurança em atos de vandalismo nos protestos na cidade de Curitiba. Nós estamos fazendo o que o cidadão tem que fazer, procurar a polícia. E a polícia tem que estar presente, não pode ter medo. Não é porque é período eleitoral, não pode levantar. E São Paulo está fazendo o modo operando correto, acompanhar lado a lado dos manifestantes. O que aconteceu na sede PMD, a nossa solidariedade, foi falta de policiamento, de acompanhar. Quebraram carros na rua, quebraram vidros, vários lugares. Então é essa a nossa reivindicação. Então, polícia, acompanhe, guarda municipal, acompanhe. A ordem é, vamos gravar tudo o que tiver as câmeras dos estabelecimentos para poder ajudar a polícia e os órgãos de investigação na identificação dessas pessoas. O protesto é chamado de ato democrático a favor de manifestações pacíficas e é organizado pelo Facebook. Em um dos atos, manifestantes atacaram a sede do PMDB no bairro Batel. Nestas imagens gravadas por celular, carros foram depredados, pichados e vidros quebrados. Quando a gente prepara algum evento, uma manifestação, é só para realmente mostrar mesmo para o público o que está acontecendo. Claro que isso vai ter respostas, né? A gente espera mobilizar a sociedade e mostrar que a gente não precisa de violência, a gente não precisa estar trazendo agressão, a gente não precisa ter quebra-quebra para chegar no resultado. E um exemplo disso foram as manifestações aqui de Curitiba. Nós colocamos em média aí 200, 250 mil pessoas nas grandes manifestações e não tivemos um problema. Esse é o exemplo que a gente quer deixar. A gente consegue mudar o país, a gente consegue fazer a diferença sem violência, mostrando as nossas ideias dessa forma. O objetivo também é fazer com que o ato possa zelar pelo patrimônio alheio, principalmente o público. Este professor defende o direito de manifestação, mas com responsabilidade. Atos violentos em manifestações coletivas sempre existiram, em maior ou menor grau. O que não se pode é tolerá-los. É por isso que as manifestações pró-impeachment foram tão bem-sucedidas. É que eles conseguiram fazer com que bastante pessoas pudessem aderir à causa, sem, no entanto, acabar em violência. Então a gente acredita que todas as opiniões são possíveis, mas sem efetivamente acabar causando depredação ao patrimônio público ou privado. Há um detalhe importante. Muitas manifestações, as grandes em Curitiba, foram durante o dia. E aí a possibilidade do vândalo aparecer é menor, porque está todo mundo vendo, fotografando, o risco para ele é maior. Geralmente, quando acontece à noite, aí o vândalo vem geralmente na retaguarda dessa manifestação. São pessoas que já usaram drogas, que já beberam, que já vêm preparadas para a confusão. E é o interesse do próprio manifestante de excluir o vândalo, de sinalizar onde é que está o vândalo, e até mesmo na vigilância, para não estragar a manifestação. Porque quem vê depois, no dia seguinte, a informação pela imprensa, pode ficar imaginando que foi o manifestante que provocou o quebra-quebra. Geralmente, o manifestante sabe o que está fazendo, tem a sua causa, seja contra, seja a favor, o fato que ele tem todo o direito, todo mundo, de fazer a manifestação. O que nós não podemos admitir é o vandalismo, com esse prejuízo, risco de vida. Pessoas já morreram no Brasil com atitudes assim. Então, é interesse de todo mundo identificar os vândalos. O que os empresários estão fazendo é um alerta, um alerta sobre a importância do policiamento, para evitar a repetição de casos assim, que podem ter consequências imprevisíveis. O desfile da independência em Curitiba, foi na Avenida Cândido de Abreu, no centro. Veja a reportagem de Solange Berezuki. O desfile começou com a execução do hino e a Liga de Defesa Nacional foi a primeira a entrar na Avenida Cândido de Abreu. Depois, várias entidades civis, como os escoteiros, e alunos de pelo menos 15 escolas, percorreram 2.200 metros. Teve até fanfarras. Mesmo com o frio, milhares de pessoas aproveitaram o sol e lotaram o centro cívico durante a manhã. Adultos e crianças ocuparam as arquibancadas e também as calçadas ao longo da avenida. Venho todo ano. Prestigiar. Gosto, gosto muito do desfile. As crianças também gostam, né? Todo ano, todo ano. E viva o nosso Brasil! Este ano, pela primeira vez, a ONG Amigo Bicho desfilou com animais abandonados e já adotados. E o grupo de patinação do bairro Bacaxeri também marcou presença. Pelo menos 3.500 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica comemoraram os 194 anos de independência do Brasil, com apoio do público. As 50 viaturas desblindadas chamaram a atenção, assim como as motos. Desta vez, os tanques maiores, com esteiras, foram carregados por carretas para não estragar o asfalto. As polícias militares, civil e também a Guarda Municipal participaram com vários grupamentos. O encerramento, por volta do meio-dia, foi um dos momentos mais esperados. O desfile da cavalaria. Mais acima da beleza do desfile, que todas as crianças gostam muito, é um momento de profunda reflexão. Onde todos têm a oportunidade de demonstrar o seu patriotismo, o amor e o orgulho que tem pelo nosso país. Reforçar o civismo brasileiro, o amor aos símbolos nacionais. É muito legal, muito impressionante relembrar uma época tão boa dessa. Setembro é o mês mundial do Alzheimer. Em Londrina, uma campanha quer chamar a atenção para a importância de conhecer melhor essa doença e procurar dar mais qualidade de vítima a quem sofre do Alzheimer. A campanha deste ano ganhou um padrinho. O ator Nelson Freitas. No vídeo, ele brinca com o próprio sobrenome para falar de Alzheimer. Imagina quando você não consegue se lembrar de alguém da sua própria família. Isso importa para quem tem Alzheimer. Isso tem que importar para a gente também. Em Londrina, esse é o segundo ano da campanha de conscientização sobre a doença. O tema escolhido foi Por que eu me importo? A ideia é convidar as pessoas a olharem para a doença de Alzheimer, conhecerem mais sobre a doença e divulgarem a campanha e ao mesmo tempo aderirem aos cuidados e à atenção que se deve ter consigo enquanto ainda podemos prevenir a doença conosco mesmos e com aqueles que têm a doença. Então, se colocar à disposição, se importar, é olhar sempre com carinho e com amor para esses que muitas vezes já nem podem mais falar por si. Convivendo com a mãe, diagnosticada há quatro anos com a doença, Elaine conta que o aprendizado é diário. Por isso, paciência e amor são fundamentais. A ideia é que a gente se valha um pouco dessa questão de que vai esquecer e ao invés de confrontar, brigar, porque não quer tomar banho, força o banho, às vezes magoa muito, inclusive, esse idoso, volta e convida daqui a meia hora, daqui a dez minutos, não precisa insistir. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, há 35 milhões e 600 mil pessoas com a doença no mundo. 1 milhão e 200 mil no Brasil, a maioria ainda sem diagnóstico. O mal ligado ao envelhecimento. O alerta é a partir dos 50 anos, mas depois dos 65, o risco dobra a cada 5 anos. O primeiro sinal costuma ser o esquecimento, mas não é esse esquecimento do dia a dia. Você começa a comprometer o seu trabalho no dia a dia, você começa a comprometer a sua maneira de administrar, por exemplo, o seu salário. Então, isto sim é uma coisa que vai repercutir na sua vida, e isso pode ser uma doença, uma demência, e que a principal causa é Alzheimer. Além da memória, o mal de Alzheimer costuma dar outros sinais. E o Alzheimer, na medida que ele evolui, ele começa a comprometer outras funções. Por exemplo, a dificuldade para caminhar, equilíbrio, ele começa a ter dificuldade para engolir. Então, você vê que é uma doença diferente a cada momento, mas ela é sempre progressiva e sempre irreversível. E você pode melhorar uma pequena percentagem das suas funções. Então, você é um indivíduo que não conversava mais no telefone, agora com o remédio ele consegue falar. Então, este é o grande objetivo, sabe? Não é deixar ninguém muito sabido novamente, é deixar o indivíduo e a família viver em harmonia e conseguir ter o mínimo de felicidade apesar disso. As notícias são positivas para os próximos anos. É uma área que tem uma evolução rápida. Até aqui, sem cura, mas pelo menos se reduz o sintoma. A pessoa sofre menos. O sofrimento começa na família quando a pessoa entra nessa fase que foi citada e que é da confusão. Não é o simples esquecimento de nomes, é confusão mesmo. A pessoa vai para a cozinha, por exemplo, quer fazer o almoço e mistura as coisas, faz confusão. Pode se queimar, pode se machucar. Aí, realmente, começa a ficar complicado. Outra questão foi citada aí. A pessoa não aceita mais a opinião do outro. Ela começa a ficar nervosa, ela fica irritada com facilidade. Aí começam os conflitos, porque muitas vezes os familiares, os filhos, não entendem que isso é sintoma da doença. E começam a discutir com aquela pessoa, sendo que não faz sentido. Daqui cinco minutos, ela esqueceu de tudo. Então, não vale a pena ficar discutindo com essa pessoa. A questão é entender a doença, saber como agir com essa pessoa, buscar atendimento médio, porque o drama pode ser aliviado com essa atenção, com a medicação mais moderna existente já para o Alzheimer, pelo menos para aliviar os sintomas. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra já desocuparam a sede do INCRA em Curitiba. Eles estavam acampados, usando até uma rua central, que estava fechada desde segunda-feira. De acordo com a polícia, os 600 integrantes do Movimento Sem Terra deixaram aqui a sede do INCRA logo após o protesto de Fora Temer, realizado na noite de ontem no centro de Curitiba. O grupo protesta contra o governo federal e pela reforma agrária. A mobilização faz parte da Jornada Nacional de Lutas Unitárias dos Trabalhadores e Povos do Campo, das Águas e das Florestas. No final da manhã de segunda-feira, os integrantes do MST bloquearam com o ônibus o cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Doutor Febre, no centro de Curitiba. Entre as pautas estão a exigência da reforma agrária, o assentamento imediato de 120 mil famílias e a suspensão da decisão do Tribunal de Contas da União de penalizar mais de 578 mil assentados no país por considerá-los irregulares. Além disso, eles pedem pelas restituições do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além de se posicionarem contrários ao governo de Michel Temer, que assumiu a presidência da República na semana passada, após a destituição de Dilma Rousseff. A conexão Estação Natureza está em Curitiba e é uma exposição que alia a tecnologia e a natureza para mostrar a importância da biodiversidade brasileira. Além das seis telas dispostas em 360 graus, este cinema é sensorial, ou seja, o visitante sente vento, aromas, variação de temperatura e até vapor d'água que parece chuva. No filme de oito minutos, o tempo narra a formação do planeta e principalmente dos biomas brasileiros. Depois, o visitante é estimulado a usar a bicicleta inteligente, que ao ser pedalada, informa a quantidade de combustível fóssil, como a gasolina, que foi economizado durante o exercício. Tem também a plataforma Kinect, que mostra através dos jogos os serviços ambientais prestados pela natureza, como a purificação do ar. E que tal usar o óculos 3D para fazer uma visita virtual à reserva natural Salto Morato na Mata Atlântica do litoral paranaense? Toda a concepção do projeto está baseada em aproximar as pessoas que vivem nos centros urbanos da natureza, reestabelecer essa conexão e esse elo que na correria do dia a dia a gente acaba perdendo. Infelizmente, o homem se vê como fora, não fazendo parte de toda essa conexão. Então, o nosso projeto quer resgatar isso, estabelecer mesmo e falar, gente, vocês fazem parte de todo esse processo e vocês são muito importantes para a conservação da natureza e para manter o mundo mais belo. Curitiba é a 17ª cidade a receber a exposição, já visitada por mais de 6 milhões de pessoas. Ela vai até o dia 10 de setembro, das 10 da manhã às 10 da noite e nos feriados, das 2 da tarde às 8 da noite. É bem diferente mesmo. Tem cuidado da natureza? Tem, muito. Porque vários animais estão em extinção já. Por causa que, se não, a gente não vive, a natureza é a base da nossa vida. Nós estamos na temporada do morango, uma fruta saudável e que é usada em uma grande variedade de receitas. Veja na reportagem de Leonardo Filho. Uma fruta que, além de muito saborosa, permite inúmeras receitas. Estamos na temporada do morango. Nas confeitarias, por exemplo, é possível encontrar uma grande variedade de verdadeiras delícias, doces que dão água na boca. E este confeiteiro confirma, com essa fruta, se faz muita coisa boa. O morango é uma fruta bem versátil. Pode-se fazer uma gama de produtos muito grande. Além do que, ele tem um sabor único e ele equilibra os doces, trazendo um leve azedinho, equilibrando, tirando aquele doce em excesso que tem nos doces. E olha, para quem gosta do morango, a boa notícia é que essa fartura aqui do produto segue até outubro, período da safra em todo o Brasil. E a notícia melhor ainda é que o preço com esse excesso de frutas baixou ainda mais. Em algumas redes de supermercado, aqui em Maringá, por exemplo, essa queda foi de até 40%. Por isso que, na sessão de frutas e verduras, o morango está em um local de destaque. A fruta, que além de muito saborosa, é rica em vitamina C e B5. Quem leva para casa, já pensa nas opções que podem ter com o morango. Uma receitinha de família, um bom suco de morango, né? Dá para variar bastante o cardápio. Também, bastante. E depois do intervalo, o aumento da incidência de raios no estado do Paraná. A incidência de raios no Paraná aumentou no intervalo de dois anos. Só no ano passado, mais de 5 milhões de descargas atmosféricas foram registradas em todo o estado. O mapa mostra a incidência de raios no Paraná. Para se ter uma ideia, no ano passado foram mais de 5 milhões de registros. Ainda de acordo com o CIMEPAR, a quantidade de descargas elétricas é maior nos primeiros e últimos três meses do ano. E as regiões oeste, norte e central são as que mais concentram raios. Um perigo, levantamento de mortes por raios, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que, em média, todos os anos, seis paranaenses morrem vítimas de descargas elétricas. Além disso, somam-se milhões em perdas econômicas. Evitar prejuízos e, principalmente, salvar vidas é a intenção de um novo sistema de detecção de raios adotado pelo CIMEPAR. Esse meteorologista explica como a tecnologia funciona. Então, esses são os raios que estão acontecendo, né, na última hora. Os mais claros são os mais antigos, os mais escuros são os mais recentes, até cinco minutos atrás. A metodologia agrupa essas raios em centros, em tempestades que ele consegue identificar e caminhar. Essa tempestade que está, nesse momento, nesse ponto, estava duas horas atrás aqui. Ele fez o acompanhamento nas últimas duas horas. E essa seta azul é o resultado final, mostrando a previsão para onde essa tempestade irá atingir, daqui a uma hora, e a probabilidade de incidência de raios respectiva, né, de cada uma das tempestades que ele descreveu nesse sistema. E aí, se necessário, dá para avisar essa região em vermelho fazer um alerta? Por exemplo, se tiver uma área de interesse nessa região, o meteorologista avalia essa informação com outras para, se for o caso, emitir alertas de tempestades ou de incidência de raios com essas ferramentas. Constatado o risco, um alerta será emitido. E melhora a assertividade dos alertas que os meteorologistas conseguem emitir, seja para a defesa civil, seja para o setor elétrico, setor de óleo e gás, que são usuários, os principais usuários desse tipo de informação. Em Curitiba, o feriado da Padroeira começa gelado e com previsão de geadas. As temperaturas sobem ao longo do dia com a presença do sol, mínima de 4 e a máxima de 19 graus. No litoral, o dia começa com frio, mas as temperaturas melhoram no decorrer do dia. Mínima de 12, a máxima será de 22. Nos campos gerais, geada ao amanhecer e bastante frio. Mínima de 3, pela manhã, e máxima de 19 graus. E na agenda, vamos ver o que os candidatos à Prefeitura fizeram neste feriado de 7 de setembro. O candidato Afonso Rangel do PRP esteve no desfile de 7 de setembro e almoçou com ex-colegas do Colégio Militar. À tarde, teve reunião com equipe de trabalho e depois fez uma caminhada no Parque Bariguim. A candidata Xênia Melo do PSOL participou do 22º Gritos Excluídos. Depois, seguiu para a gravação de programa eleitoral. À tarde, teve reunião da coordenação de campanha. O candidato à reeleição Gustavo Fruitt do PDT salientou a ampliação do atendimento da saúde mesmo com a crise financeira durante um encontro na sede do Conselho Regional de Odontologia do Paraná. O candidato Adhemar Pereira do PROS fez hoje uma blitz no bairro Campo de Santana. E depois do intervalo, o campeão olímpico visita o projeto de vôlei em Curitiba, é hora do futebol. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Curitiba recebe o Grêmio hoje às 15h para as 10h da noite no Couto Pereira. O Atlético jogou à tarde em Florianópolis e perdeu para o Figueirense por 1x0. O gol foi do atacante Lins no primeiro tempo. O medalhista Olímpico Lipe da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei visitou o projeto Núcleos de Iniciação ao Vôleibol no Paraná que tem como padrinho o técnico Bernardinho. Cauana é estudante e faz parte do núcleo central do projeto de iniciação ao vôleibol do Paraná. Há quatro anos na mesma rotina, hoje teve a chance de ver de perto um verdadeiro campeão olímpico. Cara, foi muito legal porque eu faço parte desse projeto já faz cinco anos e assim, eu sempre tive vontade de conhecer alguém do vôlei e tudo mais, inclusive o meu sonho é ser jogadora de vôlei e ver o Lipe de pertinho assim fez parecer que o meu sonho ainda pode se tornar possível e isso foi muito legal. O Instituto Compartilhar existe há quase 20 anos e está instalado em 15 cidades aqui do estado do Paraná o todo. São 1.700 alunos como estes que tem como principal objetivo transformar essa bola, quem sabe, em uma medalha de ouro. O projeto é em parceria com o governo do estado através das secretarias de educação e do esporte e turismo. O esporte não é só alto rendimento, o esporte não é só achar talento, o esporte é dar oportunidade para uma série de crianças conhecerem, brincarem, socializarem, fazerem amizades. Alguns vão ser jogadores, mas a grande maioria vai ter uma experiência positiva e vai levar isso para o resto da vida. Lipe é um exemplo para a garotada. Fez questão de bater uma bolinha e num bate-papo descontraído juntou todo mundo para uma roda de conversa. Quando a gente vira um exemplo para essas crianças no esporte e a gente recebe aqui o carinho desde as pequenininhas que às vezes a gente imagina que nem vão reconhecer e vem dar um abraço e reconhece. Então é por isso que a gente se emociona quando a gente joga. Lipe deve voltar à fortina dos treinamentos nas próximas semanas, mas enquanto isso, desfruta do peso de uma conquista histórica. Depois das Olimpíadas a gente assume uma responsabilidade muito grande e essa responsabilidade é com eles, entendeu? Para eles entenderem o quanto o esporte é importante, pode ser importante, pode virar uma carreira, pode ser a fonte de sustento da família deles. Então a gente vem com essa responsabilidade de alimentar o sonho de todas essas crianças que um dia foi meu e realizei um sonho esse ano. Então nada mais justo do que alimentar essa chama. E você vai ver no Jornal da Band que está chegando aí os detalhes da cerimônia de abertura da Paralimpíada do Rio de Janeiro. Para mandar sugestões, use o nosso WhatsApp. É 8525-5851, código de Curitiba 41, para quem está no interior. Uma boa noite para você. E aí